Então 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 persistir A mente é fértil pra sonhar não tem limite E quem diria nós Aperaz naquele pique E de primeira vista Uns balão que não existe Talvez foi uma miragem Ou então cena de filme Fechei com a Johnny Walker Viver bem é o seguinte De taça em taça Com os parça é vários brindes Nem sempre foi assim Mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã Porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade Dizem que nós é outra fita Se mencionar Do que a mente delas complica Os menor sonhador Hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear Já causou até destroço Pra elas triste Tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam Por que tanto desperdício Eu tô no sapete É o que dá sentida nisso E uma caixa de surpresa De um mundo factice Mó lua nós foi de praia Mas não bato mal qualquer É em Santa Catarina Paraíso de mulher E o apê Tá valendo a minha joia E o cavalinho Nelas causa paranoia O teu duas patrocinha Cavalo de Troia Não mais levando a sério Pois hoje não é mais questão Dinheiro já foi mistério Pois não nasce com cifrão Foi a luta com o desejo Do mistério desvendar Hoje a forma é exclusiva E a rotina é clafiar Simplesmente os 4M A capital veio parar Simplesmente os 4M A capital veio parar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.